O que é que vamos fazer hoje? Então pronto, o que é que vamos fazer hoje? Vamos sentar no Coimbra, só vamos fazer algum vídeo para vocês e fazer uma experiência. Uma experiência? Acho que é uma experiência. Pronto, alguma coisa por explorar e vocês vão estar nessa. Oh, hoje eu vou mostrar o que é que a Senpai vai fazer. Presta. Presta. Vai, eu vou o que a Senpai vai fazer. Oh, a Senpai vai para o simulador de carros. Já, mas não é da coisa criança não. Não, olha aí. Vamos filmar. Vá, vem pra achar que eu vou lá. Olha o que eu sei que vai fazer o meu irmão. É sentado. Um beijo. 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 Se inscreva. 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 Então, se inscreva.